Almoço completo em uma panela só. Sabor incrível e muito fácil de fazer. Me acompanhe no vídeo para aprender a fazer essa delícia. Adicionei um fio de óleo em uma panela. Também coloquei 300 gramas de carne cortada em tirinhas. Adicionei meia colher de açúcar para deixar a carne douradinha. Sal a gosto. Dois dentes de alho triturado. Deixei fritar um pouco. Depois reservei a carne. Cortei uma cebola em cubinhos. O pimentão cortei em tiras. Adicionei um pouco de cada cor. Que deu cerca de um pimentão. Deixe nos comentários se você está gostando de nossas receitas. O seu feedback é muito importante para nós. Isso nos motiva a continuar fazendo mais receitas. Cortei uma cenoura em tiras também. De qual cidade você está nos assistindo? Deixe aqui embaixo nos comentários. Dessa forma eu poderei falar com você e te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Enquanto isso, marca duas pessoas para ver essa receita com você. Então em uma panela adicionei o fio de azeite. Coloquei a cebola para fritar o alho, o pimentão, a cenoura, também coloquei meio brócolis. Adicionei meia xícara de água e deixei cozinhar por um tempo. Cerca de 3, 4 minutos. Então coloquei meia xícara de água com uma colher de amido de milho. E misturei também o molho shoyu. Se você gosta de receitas fáceis e gostosas, então aproveita para dar uma olhadinha nos nossos últimos vídeos. Depois eu acrescentei a carne também, então deixei cozinhar bem. Essa receita é um prato completo, não precisa de mais acompanhamentos. Em uma panela com água quente, coloquei um pouco de sal, um pouco de óleo. Acrescentei o macarrão. É aquele macarrão instantâneo, que leva 3 minutinhos para ficar pronto. O abraço de hoje vai para a Jaqueline Menezes dos Santos, da cidade de Barra do Coqueiro, Sergipe. Um grande abraço e um grande beijo para todos aí em Sergipe. Coloquei um pouco de salsinha e cebolinha. Ficou pronto esse macarrão com legumes e carne. Nos ajude a levar essa receita para mais pessoas. Para você não custa nada, mas para nós faz a grande diferença. Então pessoal, vamos experimentar essa deliciosa receita. Um sabor incrível. Obrigado por ter ficado até aqui. Sua companhia é muito importante. Faça essa receitinha e volte para me contar o que achou. Que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.